Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o que eu vim fazer? Dar dica pra você que quer começar um canal, que tem vontade de começar a gravar vídeo pra internet Sempre que eu abro caixinha lá no meu Instagram, tem perguntas sobre como começar, o que gravar, o que não gravar, o que fazer, o que não fazer Eu decidi fazer esse vídeo, vou tentar ser o mais direta possível, escrevi tudo numa folha, inclusive Gente, faz uns 500 anos que eu não escrevo, estamos há 500 anos no EAD, né? Minha letra tá ó, uma bosta, porque eu tô fazendo caderno online, mas vai assim mesmo Eu prefiro escrever pra tentar não fugir tanto do assunto Então eu separei aqui em um, dois, três, quatro, dez dicas, das coisas que eu considero mais importantes Espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo Antes de começar o vídeo, só pra não perder o costume, venho aqui indicar pra vocês um parceiro do canal, que é a Cuponomia É um site com vários cupons de desconto, são mais de duas mil lojas cadastradas, eu venho falando dele aqui pra vocês E gente, vale super a pena pra quando você for fazer uma compra online, você pesquisar se aquela loja que você está fazendo a compra Tem cupons de desconto disponíveis ou se você pode ativar o cashback Porque uma parte do dinheiro que você gastou fazendo aquela compra, vai voltar pra você Então eu já vou deixar um link aqui no box de informações pra você se cadastrar Se cadastrando pelo meu link, você já ganha 5 reais de cashback Completando 20 reais no total, você pode transferir pra sua conta pra gastar do jeito que você quiser Então vai lá e faz seu cadastro bem rapidinho E agora sim, bora pro assunto do vídeo Bora começar então, passei até um batonzão vermelho, que o assunto é sério hoje Vocês sabem que eu super apoio vocês, quem já conversou comigo lá no Instagram, por direct Quando falam, Dani, eu tenho vontade de começar canal, eu tenho vontade de começar a gravar vídeo pra internet Eu sempre apoio muito vocês começarem, eu falo, grava mesmo, começa hoje, começa amanhã já Já pega a câmera, vê o que você vai gravar e começa Eu acho que o YouTube tem espaço pra todo mundo, então eu vim aqui te ajudar pra você começar a gravar amanhã já, hein Então a primeira coisa que eu escrevi aqui foi, tente se destacar Como eu acabei de falar, eu acredito que o YouTube tem espaço pra todo mundo Porém você tem que tentar se destacar no meio desse todo mundo Seja fazendo um formato diferente de vídeo Mas Dani, já tem de tudo no YouTube, já tem todos os assuntos, já tem tudo que eu já pensei em abordar Gente, não tem problema nenhum vocês abordarem um assunto, falar de uma coisa que tem muita gente falando A questão do negócio é você se destacar Seja no formato de vídeo que você tá fazendo Ah, você vai fazer sobre tutorial de maquiagem Mas e se você fizer num formato diferente, num formato que talvez ninguém pensou? Então quando você for pensar num conteúdo, não pensa só assim Ah, eu quero fazer um conteúdo que nunca ninguém fez Você pode fazer conteúdos que as pessoas fazem Provavelmente você vai fazer um conteúdo que as pessoas já fazem Mas tenta se destacar no formato que você faz Eu tenho certeza que isso dá toda a diferença Eu dei o exemplo do tutorial de maquiagem, mas Seja uma receita, seja uma videoaula, você vai ensinar alguma coisa, alguma matéria que você sabe Pense em uma forma diferente de passar aquilo pra quem vai te assistir Isso vai fazer diferença, vai por mim A segunda dica que eu coloquei Não diminua ou se envergonha do seu conteúdo Eu vejo tanta gente fazendo isso Primeiro, é diminuir o seu conteúdo Vocês já viram alguém postando assim? Ai, vem ver eu passando vergonha Ai, postei meu primeiro vídeo Vem ver meu micão aqui Gente, não faz isso Eu acho isso tão feio Porque se você tá se envergonhando do seu conteúdo Por que você tá postando? Ninguém tá te obrigando Imagina os outros Dá o valor pro seu conteúdo Se orgulha dele Não importa se é seu primeiro ou segundo vídeo Óbvio que você pode brincar Você pode falar, gente, ó Eu tô morrendo de vergonha Mas vai aí, vai com Deus Mas não diminua o seu conteúdo Eu vejo muita gente fazendo isso Principalmente no Instagram E sabe por que que é feio? Porque na cabeça de quem faz isso Passa assim Ah, eu vou colocar o que eu tô fazendo na zoeira Mas se der certo E virar uma blogueira famosa Aí eu dou valor Leve a sério desde o começo E não tem por que se envergonhar do seu conteúdo Ninguém paga suas contas Vergonha não paga boleto não, gente Então, ó Mete as cara mesmo Não fica pensando Ah, mas o que que fulano vai achar? Pode ter certeza que muita gente Quer ter essa coragem De dar o ponto a pé inicial e começar E muitas pessoas que vão te criticar no começo Vão ficar de risadinha Vão te zoar Lá pra gente vão ficar Nossa, mas do nada Mas nossa, como que você começou? Então, leva a sério Desde quando você começar Não dá dessas de Ai, meu, eu passando vergonha Gente, isso é muito feio, sério Quando eu vejo alguém divulgando O próprio conteúdo assim Me dá uns 30 trecos diferentes Não sejam assim Terceira dica que eu escrevi Frequência de vídeo O YouTube, ele quer que você seja Uma pessoa organizada Então, assim Estabelece Qual vai ser a minha frequência de vídeo Vão ser três por semana Vão ser dois Vai ser um vídeo na semana Mas cumpre sempre Por exemplo Aqui no meu canal Eu tenho dois vídeos por semana Um na segunda-feira E um na quinta-feira Esse é o meu dever Se eu conseguir fazer mais vídeos Essa é a minha meta O YouTube percebe Que você tá levando a sério O seu canal E ele começa a te recompensar Ele começa a indicar mais Os seus vídeos Começa a impulsionar mais Para as outras pessoas Então, isso é muito importante Gente, no comecinho do meu canal Eu lembro que eu tava super bem Os inscritos estavam subindo muito rápido E eu dei uma pausa De uma semana Olha isso Foi uma semana sem postar vídeo Porque eu deixei a falta de criatividade Me derrubar E aí eu falei Ah, semana que vem eu posto Aí pra eu recuperar O mesmo engajamento Que eu tava tendo A quantidade de visualizações Em todos os vídeos Foi trabalho, hein? Então não façam isso Porque prejudica demais Eu nem lembro Quando foi a última vez Que eu furei E não postei vídeo Pelo menos dois por semana Eu mantenho Quarta dica que eu coloquei Você não precisa fazer assuntos polêmicos Pra crescer o seu canal Eu vejo que muita gente Cai nessa pilha De ter que fazer assunto polêmico Pra poder crescer o canal Assunto polêmico Vai te trazer muito inscrito? Com certeza vai Porque assunto polêmico Chama a gente curiosa, né gente? Assunto polêmico É o melhor pra crescer canal Porém Muitas vezes vão trazer pessoas Que não vão continuar te acompanhando Não vai te trazer engajamento Você vai viralizar um vídeo E aí depois os outros Vão ser como se esse vídeo Nem tivesse existido Se vocês quiserem fazer um vídeo polêmico Aí fica por escolha sua Mas isso não é garantir Que seu canal vai bombar Você pode ganhar um monte de inscritos Mas essas pessoas Seriam um monte de inscritos fantasma Que não engajem mais nada Nos seus vídeos Próxima dica que eu coloquei Como saber o que gravar E o que vai dar visualização Se eu tivesse a resposta Eu passaria a fórmula pra vocês Não tem como saber O que vai viralizar Aliás Você tem como ter uma noção Muitas coisas que bombam Aqui no Brasil Já tava bombado lá fora Lá nos Estados Unidos Então se você quiser ter Por exemplo Ah, eu vou pegar uma ideia de vídeo No Youtube tem até uma parte Dos títulos que estão sendo mais pesquisados Ou os títulos que estão mais em alta E isso pode ser um bom negócio pra você Você fala Ah, tá bombado lá fora Já vou fazer aqui Porque pode ser que chegue aqui E aí meu vídeo viralize Assim sim Porém Gente, não tem como eu falar assim Olha, grava esse vídeo Que vai viralizar Que você vai ter muita visualização Às vezes você pode fazer um vídeo Igual ao que viralizou Você viu um canal que viralizou um vídeo Você faz igual Com o mesmo título E o seu vídeo não viraliza A dica que eu te dou Vai tentando Então não fica presa nisso De ah, eu só vou fazer o que me der visualização Faz de tudo Tenta de tudo Dentro do seu nicho Vai tentando várias coisas Vários assuntos Pesquisa sim Vê o que que tá bombando lá fora Até aqui mesmo Vê quais são os vídeos que estão em alta E aí você traz pro seu canal Dá uma pesquisada Que aqui no Youtube Às vezes eu vejo algumas pessoas Dando dicas Do que gravar em 2021 E tal É bem legal também Mas vai tentando Se você postar um vídeo E não viralizar Da forma que você achou que iria Não se desanima Porque é assim mesmo Como ganhar dinheiro com o Youtube Vocês me fazem muito essa pergunta Eu não vou ser hipócrita De chegar aqui e falar pra vocês Olha, vocês tem que fazer com amor Que um dia o dinheiro vem Depois que eu entrei pra essa realidade Eu vejo muitas pessoas falando comigo E falando Dani, eu preciso tentar alguma coisa Eu não tô conseguindo emprego Principalmente nessa época de pandemia Passou o tempo de que as pessoas falavam Ah, eu comecei por hobby E agora virou meu trabalho Muitas pessoas estão tentando isso aqui Como um trabalho Então primeiramente O que que eu te falo Tem que gostar Não adianta você não gostar das câmeras Você não simpatizar Você não gostar de conversar com o público Ouvir algumas coisas Ler outras coisas Você tem que amar gravar conteúdo? Sim, você tem Mas a questão de como ganhar dinheiro Seja persistente Eu já fiz um vídeo falando da monetização Como é que funciona Mas basicamente Você tem que alcançar mil inscritos E quatro mil horas assistidas Pra ver isso Dá pra você ver na parte do No Youtube Estúdio Lá na sua página Da sua conta que aparece E aí você pode pedir a monetização Gente, nada acontece do dia pra noite Você tem que persistir Você tem que tentar Desanima Desanima num dia Mas no outro você pega a câmera e grava Porque é assim mesmo Acho que vocês já ouviram muito youtuber falar isso Que não é um salário certo todo mês E isso é verdade Tem mês que a gente recebe um valor Aí no outro Pode ser que eu receba mais E pode ser que eu receba menos Isso depende da gente? Depende Porque quanto mais você se esforçar Mais conteúdo você produzir Mais você aumenta a sua receita Porém também depende do Youtube Depende das visualizações Você tá entregando pra todo mundo Do engajamento E por aí vai Então se você pretende ganhar dinheiro com o Youtube Não se desanima Continua fazendo seus vídeos Pode ser que você ganhe em dois meses? Pode Pode ser que você comece a ganhar em um ano? Pode também Então foca em fazer tudo que eu falei até agora Que uma hora a sua hora vai chegar Eu sempre falo isso pra quem conversa comigo lá no direct Uma hora a sua hora chega A próxima dica que eu escrevi é que Não façam spam Pra quem não sabe Spam é aqueles comentários nos vídeos Das pessoas divulgando o seu canal Quando você chega e fala Gente, vai lá e se inscreve no meu canal Pelo amor de Deus Troca inscritos Pode te trazer inscritos em números? Pode Mas quem te garante que essas pessoas vão engajar Vão assistir todos os seus vídeos? Ter um monte de inscritos fantasma Também não te ajuda em nada E além de ser muito chato, gente Às vezes eu vejo os comentários nos meus vídeos Eu não apago, eu não ligo Mas o próprio Youtube Me oculta quando é só um link Ou quando eles percebem que é um spam Mas eu já acho diferente Quando uma pessoa faz assim Ela comenta algo sobre o vídeo Sobre o assunto que tá acontecendo aqui Por exemplo, esse vídeo que vocês estão vendo E aí no final ela fala Ah, eu também gravo Se vocês quiserem visitar o meu canal E tal, é esse aqui Normalmente você tá comentando já da foto Que é o seu canal Mas é só a pessoa clicar lá no seu perfil E se ela quiser, ela se inscreve Assim eu acho até tranquilo Mas quando a pessoa faz só o spam lá E fala Venham aqui visitar meu canal Gente, pelo amor de Deus Se inscreve no meu canal Eu acho que isso não vale a pena Se você cativar uma Que vai acompanhar todos os seus vídeos Vai comentar Vai gostar de estar ali te acompanhando É muito melhor do que você ter um número Com um monte de inscrito Então não façam um spam Se vocês quiserem fazer, pode fazer Eu não ligo, gente Quando fazem no meu vídeo Às vezes eu dou até coração Porque eu acho que isso não compensa Pra quem quer crescer no Youtube Próxima dica Edição e música Sobre edição Eu já ensinei como edito os meus vídeos Tem esse vídeo aqui no meu canal Eu edito pelo iMovie Eu faço tudo pelo celular, gente Até hoje Futuramente eu quero fazer pelo computador Ou até contratar um editor Mas eu comecei com o celular Estou até hoje pelo celular Mas tem vários aplicativos de edição Pra Android eu conheço o Filmora Tem o InShot Que é Android e iPhone O Filmora também é pros dois Mas é só questão de pesquisar E ir testando qual melhor Normalmente esses aplicativos São super intuitivos É bem fácil de você entender Como que faz uma edição simples E se você tá começando Não se preocupe em fazer uma puta edição Faz edição básica De cortar o que você não quer que vai De tirar Enfim, quando você gaguejar Essas coisas E aí é prática Você vai pegando prática Quando você vê se tá editando rapidão E aí eu queria falar de música também Que é uma pergunta que eu recebo Eu uso muitas músicas Do próprio aplicativo do iMovie Ele tem uma galeria lá Com músicas sem direitos autorais Mas quando eu quero diferenciar Ou quando eu quero colocar Alguma música diferente Eu tô cansada daquelas Porque normalmente são umas músicas Mais bobinhas assim Eu coloco no YouTube mesmo Eu pesquiso É só você pesquisar assim Músicas no copyright Ou no copyright songs Ou músicas sem direitos autorais Que já aparece algumas Tem muitas pessoas que fazem vídeos Falando quais músicas Não tem direitos autorais E é isso Próxima dica Equipamento e iluminação Não esperem vocês terem Um estúdio completo Pra começar a gravar Ah, mas é porque o meu celular não é bom Ah, é porque eu não tenho uma softbox Ah, é porque eu não sei o que Gente, não espera isso Se você tem um celular Com qualidade mais ou menos Já dá pra gravar E é gradativo Eu quero investir mais no canal Eu quero comprar um microfone pro canal Mas eu vou fazendo de acordo Eu vou conseguindo Até hoje eu faço isso Sobre iluminação Se você não tá com dinheiro pra investir Iluminação natural é a melhor No finzinho da tarde Assim, umas 3, 4 horas Que o sol já começa a ficar de lado Vai pra frente da janela Pra frente de uma porta Que entra muita iluminação Coloca o seu celular e grava Mano, eu já tenho um dinheirinho pra investir Eu, Daniela, indico a Ring Light Eu não comecei com a Ring Light Eu comecei com a Softbox Mas porque na época Não tava no hype da Ring Light Eu tava muito famosa Foi depois que a Ring Light ficou famosa E aí eu vim comprar uma Ring Light Mas por que eu indico ela pra vocês? Se eu for olhar a iluminação Eu prefiro da Softbox Mas a Ring Light Ela já vem com o tripé A Softbox não Você vai precisar da Softbox Mais um tripé Eu quero gravar ali no meio do nada Tendo uma tomada Já tá com o tripé embutido Pronto Então eu indico a Ring Light Equipamento e iluminação É uma coisa que dá pra ser gradativo Dá pra você ir se virando Não espera você ter tudo O estúdio Porque quando você tiver o estúdio inteiro Você vai falar Ai, eu perdi a vontade de gravar E a última dica que eu coloquei aqui Não menos importante É apoie outros criadores de conteúdo Gente, tem espaço pra todo mundo Eu super apoio alguém Quando eu falo que quer começar Eu apoio muito vocês Quando alguém me fala comigo Fala que ele tá de começar Nossa, eu já escrevo textão E eu não me canso de falar Que tem espaço pra todo mundo Não achem que porque uma pessoa Faz um assunto parecido com o seu Até igual o seu Ela vai roubar o seu lugar Não tem essa Outra coisa Aqui ninguém agrada a todo mundo Se nem Deus agrada a todo mundo Quem dirá, gente, né? Assim, às vezes a pessoa Ela gosta de você pelo seu jeito A outra pessoa pode fazer Um conteúdo igual Mas ela vai querer ver o seu Porque ela gosta do seu jeito Então não se prenda Em querer agradar a todo mundo Porque a gente não vai Às vezes a pessoa fala assim Dani, eu amo seus vídeos Porque você conversa bastante Às vezes vem uma pessoa e fala Ai, você fala demais Essa pessoa não vai ver meu vídeo Claro que assim Você tem que ver o que a maioria Tá falando, né? Se a maioria não tá gostando E você pensa Putz, o que eu posso mudar? Mas eu estou dando esse exemplo Porque é uma coisa Que eu sei que agrada a maioria Então eu não vou mudar tudo Porque uma pessoa não gostou Essa uma pessoa Ela vai assistir outra pessoa Que fala menos, entendeu? Então não se prendam a isso Bom, meu vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Que eu tenha ajudado Com alguma dica Ou incentivado vocês Se você tem vontade De começar a produzir conteúdo Pra internet Vou deixar o meu Instagram Passando aqui O link no box de informações Um beijo enorme E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos